Música Cinco capitais brasileiras tem juntas 25% de toda a riqueza produzida no país. 15 milhões de brasileiros da região norte terão acesso à internet até o ano que vem. Mais de 140 municípios vão receber laboratórios de próteses dentárias. E veja também. Projetos inovadores que ajudam a melhorar a qualidade do ensino básico no país recebem prêmio Professores do Brasil. Eu trabalho numa escola situada na periferia, onde o índice de criminalidade é muito alto. As crianças quase não têm perspectivas de futuro. Inmetro reforça a fiscalização de brinquedos e enfeites de Natal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte juntas concentram 25% de toda a geração de renda do país. Os dados são de uma pesquisa do IBGE que divulgou hoje os resultados do Produto Interno Bruto dos Municípios entre os anos de 2005 a 2009. O PIB é a soma das riquezas produzidas pela economia do país. São Paulo continua sendo a cidade mais rica do país. Na sequência do ranking do IBGE vem Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Juntos, os cinco municípios representam 25% do PIB nacional, o conjunto de riquezas produzidas pela economia brasileira. Os dados do Produto Interno Bruto no Brasil entre 2005 e 2009 foram divulgados hoje pelo IBGE. E mostram também que no município de Monções, no interior paulista, a economia local aumentou quase quatro vezes de 2008 para 2009, graças à cana-de-açúcar. Foi o maior aumento no período estudado pelo IBGE. São Francisco do Conde, na Bahia, foi o município que em 2009 tinha a maior economia do país por habitante, o chamado PIB per capita. A cidade do interior baiano tem a segunda maior refinaria de petróleo do Parque Brasileiro. O menor PIB per capita foi encontrado em São Vicente Ferrer. No município maranhense, o valor da produção da mandioca teve redução de mais de 80% por conta do excesso de chuvas. Já os municípios mineiros de Albertina, Catas Altas e Prudente de Moraes foram os que tiveram as maiores perdas do PIB por conta do café, minério de ferro e cal, que apresentaram quedas acentuadas na produção desde 2005. Mais de 140 municípios beneficiados pelo programa Brasil Sem Miséria vão receber 10 milhões de reais para implantação de laboratórios de próteses dentárias. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Estas mais de 140 cidades estão distribuídas por 21 estados do país. Nestes municípios vão ser montados os laboratórios. São nestes laboratórios que a população, principalmente de baixa renda, vai ter acesso às próteses. Quem vai dar mais detalhes é Gilberto Pucca, do Ministério da Saúde. Boa noite, Gilberto. Gilberto, como que a população destas cidades, destes municípios vão ter acesso a estes laboratórios? Boa noite. A população vai ter acesso através dos agentes comunitários de saúde, das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde e dos municípios que estão recebendo estes laboratórios e aqueles que já têm, que são agora mais 144 municípios no Brasil, todos eles situados nos municípios de maior exclusão social junto do mapa da pobreza. Agora, além de ganhos em termos de saúde, essas pessoas que vão receber as próteses, elas vão ter autoestima aumentada, vão ter uma melhor aparência e com isso até podem conseguir melhores empregos, não é isso? Exatamente. Nós vemos dois grandes aspectos. O primeiro é orgânico. A pessoa que não tem dentes ou tem poucos dentes ou dentes que têm doenças, elas têm problemas de mastigação e é fácil entender que provavelmente ela pode ter uma repercussão sistêmica no organismo por problemas de mastigação. O segundo aspecto é esse que você colocou, é a inclusão social, é a aparência, como a pessoa se apresenta de uma maneira que impacta inclusive a sua entrada no mercado de trabalho. Posso citar alguns exemplos. Um garçom que esteja capacitado, habilitado para trabalhar, se não tiver uma boa aparência, certamente vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Um atendente que trabalha diretamente ligado ao público. Então o governo está trabalhando articulado a capacitação profissional e a reabilitação. Agora o Brasil Sorredente, que é o projeto, o programa diretamente ligado às próteses, está se organizando com outros programas, inclusive o Brasil Sem Miséria, para fazer essa operação nos municípios do país. Fala um pouquinho para a gente dessa articulação entre diferentes programas e diferentes ministérios. Exatamente. É justamente por isso que nós estamos fazendo no Brasil um resgate histórico. O Brasil, infelizmente, tem uma dívida social com a sua população enorme com relação à saúde bucal. É justamente por isso que nós temos que reabilitar essas pessoas que foram excluídas de ter uma prevenção e uma promoção de saúde bucal. E nós estamos trabalhando o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, com alguns programas. O Brasil Sorredente, que é o programa de saúde bucal, o programa Mulheres Mil e o programa Brasil Sem Miséria, que engloba todos esses programas, para que a gente, junto com esses três ministérios, não apenas coloque a prótese nas pessoas, que só isso já seria importante. Mas, além de colocar e reabilitar essas pessoas, nós estamos em uma ação articulada, fazendo com que essa pessoa, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, estejam sendo mapeadas. E essa condição orgânica, essa reabilitação, pode facilitar, inclusive, a sua melhor alocação no próprio mercado de trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. O Ministério das Comunicações anunciou a transferência de R$ 62,5 milhões para a Telebrás. A ideia é acelerar a instalação da banda larga na região norte. Segundo o Ministério, já em 2012, o sinal de internet deve estar disponível para provedores de Belém, Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Macapá. A meta é atender a 214 cidades no norte e no centro-oeste, beneficiando quase 15 milhões de pessoas. O Plano Nacional de Banda Larga prevê internet de 1 mega de velocidade por até R$ 35,00. Hoje foi assinado um termo de cooperação técnica com a Eletronorte, que vai permitir o uso dos cabos da empresa de energia em duas rotas principais. A primeira começa em Imperatriz, no Maranhão, vai até a capital, São Luís, e segue para o Pará, passando por Belém, Marabá e Santarém. A segunda começa em Cuiabá e Sinop, no Mato Grosso, seguindo por Rio Branco, no Acre e Porto Velho, em Rondônia. A primeira etapa de implantação começa em 2012. A estimativa é de que até 2014, 15 milhões de pessoas sejam beneficiadas em 214 municípios. Nós não achamos que isso vai deixar tudo resolvido lá, mas com certeza vai aumentar muito a capacidade em termos de infraestrutura e a oferta de serviços. Porque nós vamos também oferecer conexões para empresas locais, empresas regionais que queiram oferecer o serviço. Isso aumenta a concorrência e acaba melhorando também a qualidade e o preço do serviço. Autonomia econômica e social e igualdade para as mulheres. Pontos que reforçam as metas do governo federal para um país mais justo. A terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília reúne mais de 3 mil mulheres. As mulheres representam mais da metade da população brasileira, 51,3%. No Brasil, 22 milhões de lares são chefiados por elas. Com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2003, a população feminina conquistou direitos importantes. Com a ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas para 180 dias. Cota eleitoral mínima de 30% e 6 milhões de mulheres tiveram direito à aposentadoria como donas de casa. Mas essas mulheres ainda lutam por mais espaço na sociedade. No mercado de trabalho ainda é determinante a diferença salarial. As mulheres têm rendimento médio de R$ 760, bem abaixo da média entre os homens, que é de cerca de R$ 1.100. Entre as mulheres negras, o valor médio chega a R$ 544. Além disso, as mulheres precisam conviver com a dupla jornada. Por semana, elas gastam em média 26 horas com afazeres domésticos, enquanto os homens gastam 10 horas e meia. Também é preciso ampliar o atendimento à saúde feminina. 45,5% das mulheres nunca fizeram mamografia. Nós estamos aqui na luta contra o câncer de coluterina e contra o câncer de mama. O acesso à saúde também na área rural é muito distante ainda, tem que ir para a cidade. Discutir maneiras de alcançar a igualdade de gênero é tema da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Participantes de todo o país estão em Brasília para o encontro, que vai até quinta-feira. O tema deste ano é a autonomia financeira e pessoal das mulheres. São debatidos temas como direito a creches, igualdade de renda e enfrentamento à violência. As conferências estaduais definiram quais as prioridades para as políticas para as mulheres nos próximos períodos. Foram consolidadas essas prioridades e aqui nós estamos discutindo. O encontro da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, discute com a sociedade políticas públicas para os povos tradicionais de terreiro. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, realiza hoje e amanhã o Seminário Territórios das Matrizes Africanas no Brasil, Povos Tradicionais de Terreiro. O evento reúne na Universidade de Brasília lideranças das matrizes africanas e representantes do governo federal para discutir temas como inclusão produtiva e segurança alimentar e nutricional. O seminário vai produzir um documento com diretrizes para a elaboração de políticas públicas para os terreiros. Além da CEPIR, participam dos debates os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Cultura, a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria de Direitos Humanos. O evento é coordenado pela ministra da CEPIR, Luísa Bairros. Até então, todo o trabalho que se fazia com as comunidades de terreiro, do ponto de vista de recurso, era um resíduo, digamos assim, daquilo que existia destinado para as comunidades quilombolas. Então, agora a gente consegue, talvez, trabalhar com uma diretriz, uma objetividade um pouco maior. O controle de substâncias consideradas impróprias para atletas em fase de treinamento e em competições vai ser feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Assim, o Brasil cumpre o compromisso assumido durante a candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e atende à exigência da Agência Mundial Anti-Doping, que prevê a criação de um órgão específico de controle de dopagem no país. O uso de anabolizantes, estimulantes e hormônios é proibido para atletas profissionais. É o chamado doping que tem como objetivo melhorar o desempenho nas competições. Apesar da proibição, nos testes realizados nas disputas internacionais, é comum atletas serem flagrados usando esses produtos. Foi o que aconteceu com Rashid Hamzi, campeão olímpico dos 1.500 metros em Pequim, que teve que devolver a medalha conquistada após ser detectado o uso de um tipo de hormônio. Para combater essa prática ilegal no Brasil, o governo federal acaba de criar a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A entidade vai coordenar iniciativas relacionadas ao controle e prevenção de uso de substâncias ilegais, conforme está previsto no Código Mundial Anti-Doping. O código tem como primeiro preceito garantir o jogo limpo. Garantir para todo atleta que em qualquer competição que ele vá, é uma competição justa, é uma competição honesta, é uma competição, portanto, sem dopagem. Atletas como o brasileiro Hugo Parise garantem que é possível vencer competições sem usar qualquer tipo de substância proibida. Ele pratica saltos ornamentais, já foi campeão da Taça Brasil por quatro vezes e se prepara para as Olimpíadas de Londres em 2012. Você ter a consciência limpa e ter o orgulho de ter ganho com a sua própria habilidade, não tem preço isso. Para colocar em prática o Plano Nacional de Educação, que está em análise no Congresso Nacional, é necessário mais investimentos no setor. É o que propõe um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, apresentado hoje num seminário em Brasília, que reuniu representantes do governo e da sociedade. O Plano Nacional de Educação estabelece ações e diretrizes para a educação para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação estabelece ações para os próximos 10 anos. Entre elas está a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, um indicador que mede a qualidade do ensino no país. Numa escala que vai até 10, o IDEB atualmente é de 4,6 no Brasil. O objetivo é chegar a 7. O aumento do investimento na educação é outra meta do plano. Hoje ele equivale a 5% do PIB e a expectativa é que chegue a 7%. Ainda em análise no Congresso Nacional, o plano foi estudado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA defende, por exemplo, que para ele ser colocado em prática, é necessário ampliar os investimentos. Uma das alternativas seria a transferência para o setor da educação de parte dos recursos com a exploração do pré-sal. Projetos de 39 educadores foram escolhidos para receber o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa valoriza atividades em sala de aula que ajudam a melhorar a qualidade do ensino básico no país. Esta professora do ensino fundamental da cidade de Cristalina, interior de Goiás, desenvolveu um projeto chamado Profissão, semeando sonhos para transformar um bairro. Eu trabalho numa escola situada na periferia, onde o índice de criminalidade é muito alto, as crianças quase não têm perspectivas de futuro, os pais, em sua maioria, trabalham como boias frias. Então, eu desenvolvi esse projeto, profissões, para mostrar as diversas opções do mercado, a quantidade de profissionais que existe, a importância de cada um deles para a sociedade. Edmar é um dos 40 alunos atendidos pelo projeto. Segundo o estudante, o bairro onde ele mora é violento, mas por meio da iniciativa da professora, Edmar viu que todos têm oportunidades iguais e que os sonhos podem sim virar realidade. Por que você quer ser empresário depois que você passou a ter aula com a professora Cristiana? É, porque incentiva as pessoas a ir num caminho melhor da vida, e por isso que eu escolhi essa profissão, porque eu acho melhor para mim, eu acho bem confortável. A professora de inglês, Michelle de Mello, fez a diferença numa escola de ensino básico. Ela ensinou não só a língua estrangeira, mas também desenvolveu o gosto dos alunos por informações como cultura e hábitos de outros países. Como que se estuda a política, a história, a religião, então é uma forma de trazer justamente o exterior para o interior da sala de aula. Projetos desse tipo foram premiados pelo Ministério da Educação na edição deste ano do Prêmio Professores do Brasil, criado para valorizar atividades em sala de aula que ajudam a melhorar a qualidade do ensino básico no país. Ao todo foram premiados 39 professores que, além do reconhecimento, receberam também um cheque de 5 mil reais. E a escola premiada, equipamentos de multimídia no valor de 2 mil reais. O que nós vemos a cada ano é que o trabalho na escola vai se alterando, vai se modificando com as novas tecnologias, com nova pedagogia, com uma nova abordagem. E o papel do Ministério é jogar luz sobre essas experiências e procurar disseminá-las por todas as escolas quando isso for possível. Na edição deste ano foram inscritos cerca de 1.600 trabalhos de professores de 18 estados. Em época de Natal, o Inmetro está de olho em brinquedos e enfeites luminosos, que estão fora dos padrões de segurança. A ideia é evitar acidentes e proteger o consumidor, principalmente as crianças. A fiscalização foi reforçada em lojas de todo o país. Veja na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. Fim de ano, décimo terceiro no bolso, é hora de ir às compras. Para o comércio, o Natal é a principal data. Já comprou presente para todo mundo? Todo mundo. A família toda, as crianças. Eu comprei presente para o meu filho, para os meus netos. Com essa animação toda, o consumidor acaba deixando de lado alguns cuidados essenciais na hora de escolher certos produtos, como os brinquedos, por exemplo. Quer ver? O que você está comprando? Um carrinho para o meu primo. E na hora de escolher esse carrinho com tanta variedade como a gente está vendo aqui, o que você leva em consideração? A qualidade, o preço, se ele é bonito. É, está certo, mas ela esqueceu de alguns detalhes bem importantes. O principal é este selo de identificação da conformidade do Inmetro. Além de conter informações obrigatórias, como a restrição de faixa etária, ele é a garantia de que o produto atende aos requisitos de segurança. Tem uma pecinha pequena, que a faixa etária está correta para essa idade dessa criança, porque como a gente vê aqui nesse brinquedo, tem peças pequenas, né? E também se isso aqui não é tóxico, devido à pintura do brinquedo. A Operação Especial Papai Noel, do Instituto Nacional de Metrologia, vai fiscalizar lojas em todo o país, para tentar evitar que produtos sem controle de qualidade cheguem até as crianças. Serão pelo menos duas mil ações em todo o Brasil. E não são só os brinquedos o alvo da fiscalização. Essas luminárias, mais conhecidas como pisca-pisca, também estão na mira do Inmetro. Muito comuns nesta época, elas nem sempre obedecem aos padrões de segurança e podem causar acidentes. A gente tem que observar a tomada, se ela está certificada, se tem o símbolo do Inmetro, se tem a amperagem, se tem o CNPJ da fábrica que construiu. Os comércios que forem flagrados vendendo produtos que não atendam à regulamentação, podem ser interditados, além de terem os produtos apreendidos. E os comerciantes terão que pagar multa, que pode variar entre R$ 100,00 e R$ 1,5 milhão. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.